Não deixe a rejeição te usar, mas use ela para Deus usar você. Não deixe a rejeição te usar, mas que através dela o Espírito Santo possa te usar para alcançar outras pessoas. Eu sei que às vezes você não consegue evitar certas dores na vida, existem certos sofrimentos que nos pegam desprevenidos e às vezes a gente não consegue calcular algumas dores, alguns sofrimentos que nós passamos nessa vida. Mas é possível você transformar toda a dor que você viveu, todo o sentimento de sofrimento, todo o sentimento negativo em algo positivo para a vida de alguém. Portanto, não deixe com que você se torne escravo desse sentimento. Não deixe a rejeição manipular você. Não deixe com que a rejeição venha manipular a sua emoção, a ponto que ela venha ficar todo o tempo te usando, te manipulando e fazendo mal para o teu interior, para o teu coração. Mas use todo o sofrimento que você viveu, toda a história de rejeição, todo o aspecto mal que a vida proporcionou a você. Use tudo isso para abençoar a vida de alguém. Não deixe a rejeição te usar, mas use ela para que através dela, Deus use a sua vida para alcançar a vida de alguém. Às vezes você pode ter passado por um grande sofrimento, mas crê que todo esse processo que você viveu tem um propósito. Ele vai servir para abençoar a vida de alguém. Ele vai servir para alcançar a vida de alguém. Você pode não entender agora, você pode não ter a resposta que você quer agora, mas pode ter certeza que amanhã você vai perceber que as rejeições que você viveu, as decepções que você viveu, os traumas que você viveu, serviram para abençoar a vida de alguém que passou pela mesma estrada que você passou um dia. Portanto, não seja usado, não seja escravo dessas emoções, mas use elas para transformar a vida de alguém. É possível receber a dor, o ódio, a tristeza, é possível receber todo o sentimento negativo da vida e transmitir isso em algo positivo para abençoar e ajudar a vida de alguém. Música